Oi, gente, estrelaiada, bom dia, tudo bem, gente? Bom, comigo tá tudo bem, viu? Graças a Deus. E eu vim falar pra vocês, gente, o que o doutor falou ontem do meu braço e do cisto, que eu levei o resultado pra ele. E vocês realmente não vão acreditar numa coisa que ele me falou. Gente, olha aqui. Como eu falei pra vocês, eu entrei no sistema, sobre o cisto lá, né? Eu entrei no sistema e tirei o laudo. E, na verdade, o laudo que eu falei pra vocês, que era o de 2022, na verdade, ele já era o de 2024. Só que eu li embaixo, vou mostrar pra vocês, vou explicar, ó. É um pouco ruim. Esse movimento aqui, gente, ó. Esse movimento. Vou fazer com esse braço. Esse movimento aqui, que eu não tô conseguindo fazer. Ó. Vou explicar pra vocês aqui, ó. Se é esprinta. Olha aqui. Eu vi isso aqui, pensei que era data, só que não é. Olha o que tá escrito aqui, ó. Realizada análise comparativa com o estudo tomográfico do dia 10 de 1 de 2022. Sem alterações evolutivas significativas. Cês tão vendo, gente? Mas, na verdade, olha a data aqui em cima, ó. Foi a data do pedido, ó. Dia 7 de 5 de 2024. Olha lá o outro. Ó. 10 de 1 de 2022. Cês entenderam, gente? Aí, eu li tudo. Eu não sei que tanto cês perguntou aí, mas, olha só. Aqui, já lá em 2022. Ó o que tá escrito. Vou fazer assim, gente. Que daí, eu sei que alguém da área aí pode ver tudo o que tá escrito aqui, ó. E pode me ajudar aí nos comentários. E pode até entrar em contato comigo no WhatsApp, viu, gente? Dezenove. Tem gente falando que tá mandando mensagem e não tá conseguindo. Olha. Vou deixar aqui, ó. Dezenove. Nove. Nove e meia. Meia um. Trinta e dois. Zero zero. Dezenove. Nove. Nove e meia. Meia um. Trinta e dois. Zero zero. Tá? Bom, aqui, gente. Lá em 2022. Deixa eu achar o de 2022. Aqui, ó. 2022. Aqui já tava falando isso, ó. Parenquímica pulmonar. Espeçamento parietal brônquio difuso. Cisto de conteúdo aéreo na base pulmonar à direita, medindo 5.3 mm. Aprisionamento aéreo discreto. Eu não vou ler tudo, não, tá? Por isso que eu coisei ali. E aí, gente, no outro. Mesma coisa, ó. No outro. Dois mil e vinte e quatro, agora. Ó. Vou ler só a parte do cisto. Cisto de conteúdo aéreo na base pulmonar à direita, medindo 5.3 mm. E tudo que falou nessa aqui, falou igualzinho nessa aqui. Só que daí, gente, eu fui um pouco mais longe. E fui xeretar, viu, amiga? De Peruíbe. Ela falou que eu fiquei sabendo porque eu fui fuçar. Que nem a médica tinha visto ou tinha falado. Ela falou que tinha visto, mas deve ter visto e não falou, né, gente? Eu mostrei pro doutor. Ela falou que é pra mim parar de fuçar. Que ela não vai em lugar nenhum porque ela não quer saber de nada. Ó. Olha isso aqui, gente. Olha essa data. Olha. Dez do um de dois mil e vinte e dois. Então, agora, vamos fazer a linha do tempo. No dia dez do um de dois mil e vinte e dois, gente, eu foi quando eu tive pela segunda vez o bichinho da goiaba e aquela bendita gripe, tive os dois juntos, certo? Saiu um, veio o outro. Sendo que eu já tinha tido antes o bichinho da goiaba. Eu já tinha tido. Aí, quando chegou em dois mil e vinte e dois, que veio aquele surto, que salvo erro começou no Rio de Janeiro, daquela estranha, lá uma estranha aquela gripe, né? Pelo amor de Deus. Dez a zero no bichinho da goiaba. Pelo menos pra mim foi assim. Olha só. Então, dia dez do um de dois mil e vinte e dois. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu fiquei um dia inteiro lá internada, lá em observação, tomando soro e um monte de remédio, que pela primeira vez eu pensei que eu não voltava pra casa? Foi daquela gripe, gente. Então, lá... Olha. Tá aqui pra vocês pintarem também, ó. Antes do bichinho da goiaba e da gripe, aqui... Tava tudo normal. Só que também aqui, gente... A gente tem que ser certa, né? Era... Uma radiografia. Do pulmão, do tóx, de tudo. Tava tudo normal. E só que eu perguntei na ocasião pro médico. Doutora, não é bom fazer o hematoma? Ela respondeu o seguinte. Como tinha dado tudo normal aqui, não precisava. Então, aqui, ó. Não sei o que. Paraquímica pulmonar lá, ó. De transparência normal. Sem sinal de lesão focal. Tudo certo, ó. Tá vendo? O diafragmo normal. Tudo normal. Antes do bichinho e da bendita gripe. Aí ela disse que não ia pedir a tomografia. Porque não tinha necessidade. Porque não tinha visto nenhuma manchinha. Nada. Tava tudo normal. Então, nem tinha o porquê fazer. Certo, gente? Bom, vamos lá. O que que o doutor falou do meu braço? Eu fiz... Eu fui lá, né, gente? Ele já marcou a outra consulta. Com pedido de raio-x das duas fraturas, ó. Para que dia... Para daqui duas semanas ele marcou. É... Eu não sei o dia, não. Quer dizer... Até porque, gente... Eu esqueci de marcar. Ele marcou para o dia 21 do 10. Olha, o mesmo dia que já estava marcado. Danado, hein? Eu vou ligar lá. E vou marcar. Ontem eu esqueci de marcar. Eu já estava lá, mas eu esqueci. Gente, ele falou o seguinte do meu braço. Ele falou que... O que deu lá no raio-x, né? E ele palpou aqui também, ó. Ele falou que está normal. E que essas dores que eu tenho... É por causa de fazer os movimentos... Que o braço ainda não está preparado para fazer. Entendeu? Mas que está... Não tem nada inflamado. Depois... Não é para mim fazer os movimentos. Mas ele falou que também não é para eu ficar parada de tudo, não. Se eu ficar parada de tudo, vai dar um negócio que chama. Porque eu falei, né? Que fica todo mundo pegando no meu pé. Que meu irmão falou um monte. Que meu marido fala um monte. E alguém aí vai entender, ó. Se eu ficar muito parada com esse braço, vai dar isso aqui, ó. Ele falou que é uma doença muito pior do que a fratura. Então, é para eu ir fazendo devagarzinha as coisas. Começou a doer, para. O movimento que não dá para fazer, não faz. Mas totalmente parada, não é para ficar. Ele já tinha falado isso, né, gente? Eu falei isso para vocês na live ontem. A tipoia é para usar a maior parte do tempo. Mas não todo o tempo. Em vários momentos durante o dia, é para eu tirar. É para eu pôr água morna num balde aqui em casa. E ir colocando a mão para ela voltar, ó. Porque eu falei para ele que regrediu, né, gente? Que ela já estava chegando aqui embaixo. E agora ela não chega, tá vendo? Daqui dói. Então, é para eu fazer isso na água morna, aqui. E aqui, como eu falei para vocês, que ele não vai para cima também, né? Que ele endureceu e tal, dói bastante. Bem diferente desse. Claro, né, gente? Claro, gente. Machucou, não tem nem... tem quanto? Não tem dois meses. Dia 13 que vai fazer dois... Dia 11 vai fazer dois meses que quebrou. Dia 13 faria dois meses que engessou. Entendeu, gente? Então, e ele falou que aqui, nesse lugar, sempre vai doer um pouco. Dependendo do que eu for fazer, sempre vai doer um pouco. Pelo fato de ser nesse lugar aqui, tem um nome, isso aqui chama rádio, viu, gente? Eu não sei se é essa parte ou essa parte, chama rádio. Procura aí para vocês verem. Então, aqui e aqui, né? Que nem eu já falei para vocês que é aqui, assim. Ele falou que, dependendo do movimento, sempre vai doer um pouco, tá? E ele pediu para eu prometer que eu vou fazer fisioterapia. Ele deu outra receita. Ai, gente, ontem ele deu um monte de remédio. Pelo amor de Deus. Receitou um monte. E, inclusive, eu não sei onde ele marcou, caramba. Aqui, ó. Nossa, ele deu... Deu outro tipo de vitamina. Vocês estão vendo aí? Deu outro tipo de vitamina. Deu um negócio aqui que eu não sei falar o nome. 100 miligrama. Tomar um cedo e um de tarde. Ele deu... Mandou tomar cálcio. E eu não sei onde que está escrito. Ah, ele mandou eu comprar isso aqui também, ó. É uma munhequeira que pega daqui e vem até aqui, assim. Ele mandou eu comprar e usar para segurar aqui, sabe? Continuar fazendo, assim, um pouquinho do papel, bem diferente, mas... Um pouquinho do papel que o Gesso fazia. E para eu ter mais segurança no mexer com a mão. Então, ele mandou fazer isso. E que mais que ele mandou fazer, mesmo? É isso, gente. Mandou eu prometer que eu vou fazer fisioterapia. Eu já liguei para marcar a consulta. Acho que não abriu lá ainda, sei lá. Não atendeu. E do cisto, eu já também entrei em contato, ó. Deixa eu ver se responderam. Liguei, não atendeu. Doutora Maria Carolina. Ah lá, tá vendo, gente? Agradecemos suas preferências. E eu falei, olha. Eu liguei ontem, conforme eu falei para vocês. E não atendeu, tá vendo? E aí, eu mandei mensagem e escrevi que eu queria marcar uma consulta urgente. E é só das 8 horas, ó. Tá vendo aqui? Só vai começar a atender às 8 horas. Daqui a pouquinho. Bom, sobre o cisto, ele falou para mim que aparentemente não é nada grave. Mas que é para eu voltar na pneumologista. É assim que fala? Para eu voltar nela. Falou que ela é uma médica muito boa. E conversar com ela, pedir para ela me explicar. Mas que ele, que não é pneumologista, acha que aparentemente não é nada grave. Então, eu vou marcar a consulta com ela e vou voltar nela. Gente, quando eu fui lá o ano em 2022, ela, depois de uma certa idade, eles ficam querendo ver a gente uma vez por ano, né? Ainda mais sendo fumante, ainda mais tendo as coiseiras que já deu. E ela, então, falou, daqui a um ano você volta e tal. E só que esse ano, quando eu fui nela no mês 5, ela pediu para eu voltar dali 3 meses. Seria no mês 8. Eu não ia voltar, né, gente? Não, não ia voltar. Porque, como eu falei para vocês, a esperimetria, tudo lá, o médico estava tudo dentro do normal. Então, ela falou também que a radiografia tomo não tinha evolução nenhuma e tal. Então, eu falei, ah, eu vou só daqui a um ano. Só que, como deu esse cisto aí, embora vocês iam, né, que a Hélio, teve uma enfermeira que falou aí nos comentários, que se é a Hélio, ela nem falou nada, porque não tem nada dentro. Mas, então, não tem conteúdo. Mas, mesmo assim, como o doutor falou para eu ir nela, eu vou. E, eu vou, né, gente? E ela, então, ela mandava eu ir uma vez por ano. E agora, no mês 5, ela mandou voltar dali 2 meses. Não voltei. Mas, agora, eu vou voltar. Vamos ver para quando ela vai ter consulta, porque ela é bem requisitada também. Então, o que ele falou do cisto foi isso. E a tomografia... Fisioterapia, eu também não consegui marcar ainda, mas vou marcar, viu, gente? É que eu quis gravar esse vídeo para subir, né? Que, na verdade, eu queria ter gravado ontem. Mas, como ontem, a hora que eu cheguei, logo, a Heloísia já estava aqui. E o mozinho também. E eu não falei para eles esse negócio de cisto, essas coisas aí, sabe? E nem esse negócio aí de... Algumas coisas que os médicos falaram, eu não falei. Então, eu não quis fazer o vídeo porque eles iam escutar, né? Então, e eu sei, gente. Pode ser que tenha pessoa que fale, ah, eles não vão ver não, gente. O mozinho, eu já falei para vocês, não assiste. Quem assiste é a irmã dele, né, Figenia? A ex dele, minha amiga Isaura, os irmãos dele, o Tonho, assiste. Meu irmão, esses tempos assistiu. Mas, como eu estou pedindo aqui para vocês, então vocês não vão falar para ele, né? Porque, gente, se falar, ele vai ficar super preocupado e é besteira. Eu vou no médica, não vai ser nada. Então, é isso, gente, tá bom? Então, eu vou subir o vídeo e pronto. Tchau, gente. Muito obrigada a todos. Eu desejo muita paz e minha gratidão eterna a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.